De que forma a inteligência artificial pode ser usada no turismo e como Santa Catarina vem criando soluções nessa área? Como levantar dados, direcionar investimentos, identificar desafios? No programa de hoje, vamos conhecer melhor novidades que vêm sendo desenvolvidas aqui no Estado. Fique com a gente. O programa Santa Inovação está começando agora, aqui na TVA. Ajudar os turistas a identificar pontos importantes do ponto de vista da cultura e da história de um lugar em seus passeios, coletar dados e organizar uma série de indicadores. Desta forma, é possível identificar tendências, preferências, o que oferecer em serviços, para onde direcionar recursos e uma série de informações. E onde entra a inteligência artificial nessa área? De que forma essa tecnologia e outras inovações vêm sendo utilizadas no turismo? Para entender melhor tudo isso, vamos receber hoje aqui no nosso estúdio a Juscelia Carvalho, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, é CEO da Smart Tour Brasil e especialista em gestão da inovação e startups. Também integra a Câmara do Turismo 4.0, representando as startups brasileiras, junto aos Ministérios de Turismo e de Ciência, Tecnologia e Inovação. Juscelia, muito bem-vinda ao Programa Santa Inovação. Olá, Felipe. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Já vamos começar aqui, Juscelia. Tentando dar uma contextualizada aí, né, para quem nos assiste aqui no Programa Santa Inovação, o setor de turismo vem passando aí por uma série de transformações nos últimos anos, né? Sim, sim. O setor de turismo foi mais impactado na pandemia, então ele foi o primeiro a parar de operar e foi o último a retomar. Então a gente teve um cenário caótico ali por um a dois anos e depois disso ele engrenou numa recuperação e a gente vem sentindo isso nos últimos anos, né? E mudou muito, inclusive, o perfil dos próprios turistas, né? E você falou da pandemia e pós-pandemia o que a gente ouve muito falar, principalmente aqui no programa, né, voltado à inovação e tecnologia, é a inteligência artificial. E quando a gente fala de IA, né, da inteligência artificial no turismo, como é que a gente pode inserir isso aí? Bem, inteligência artificial a gente já fala há muito tempo, né? Não é uma tecnologia extremamente nova, mas ela nos últimos anos ela adquiriu uma predominância dentro das outras tecnologias, né? E ela vem auxiliando muito o setor de turismo, seja do ponto de vista do próprio turista, porque a inteligência artificial faz com que ele consiga fazer roteiros de viagens muito mais fácil, que até alguns anos atrás para a gente era bem mais difícil, né? Olha, como é que eu vou fazer um roteiro? Preciso contratar uma agência de viagem, preciso fazer todo um processo que você perdia quase um mês ali para montar isso. E hoje tudo é feito de forma automática, os sistemas acabam já conhecendo o teu perfil e já te passando esse tipo de informação. É útil também para os governos que acabam entendendo melhor o perfil dos seus visitantes, identificando problemas e procurando fazer soluções dentro das cidades. E toda a cadeia produtiva, e aí a gente está falando de uma cadeia gigantesca, que é a cadeia de turismo, são mais de 540 atividades econômicas, acabam sendo impactadas, de certa forma, também pela inteligência artificial. E o que é mais rico disso tudo, Juscelia, me corrija se eu estiver errada, são os dados, né? Os dados são importantes na utilização, tanto na ponta lá pelo turista, como que vai ser mensurado isso posteriormente também. E não adianta nada ter muitos dados em mãos e não saber como utilizar, né? Qual que é a importância dos dados em todos esses processos? Exato, você falou uma coisa bem interessante. Em 2018, quando a gente começou a operar, a gente tinha um cenário que era a falta de dados. Então, todas as... a forma como era feito o turismo, vamos focar aqui na área de administração pública, que é o que a gente trabalha mais, era feito na base do achismo. Então, as políticas públicas, ah, eu acho que veio esse número de turistas, eu acho que, assim... Mas não era focado em dados, os gestores estavam perdidos. Depois que veio a pandemia e um acesso a muitos dados, o cenário mudou. Então, é muito curioso, porque se você pegar hoje, existem muitos dados. Os gestores são bombardeados por dados. E aí vem a grande questão. O que esses dados valem no fim do dia? O que realmente isso muda? Onde está a inteligência disso? Porque dados por dados também não adianta muita coisa. Ele tem que, no apagar das luzes, ele tem que render uma ação, né? Seja dentro da área pública ou do setor privado também. Sim, não adianta só ter pesquisa lá, tantos por cento a mais do que no ano passado, e está aí, efetivamente. O que isso significa, né? Esse é o grande desafio hoje. Eu acho que hoje a IA veio para trazer a inteligência sobre a análise desses dados. A gente vê muito com a IA generativa, que está circulando já desde o início de 2023, que a gente começa a analisar e ter visões e insights sobre esses dados. E isso que é importante. Então, quando você começa a entender o que os dados te dizem, isso auxilia os processos. A efetividade dos processos. Você ganha em tempo. E isso, voltando de novo para a área pública, é fundamental. Porque tempo que você diminui é recurso que você economiza. Perfeito. E o poder executivo, né? O governo, o estadual ou prefeituras. A Smart Tour Brasil auxilia nesse processo, nessa transição? Ou é um sistema que é intuitivo, utilizado pelos profissionais mesmo da gestão pública? Como que funciona para gerir esses dados? Bem, quando a gente criou todo o processo, o foco sempre foi gestão pública, né? Então, como que funciona? Hoje a gente capta dados, a gente identifica problemas públicos, porque é importante a gente falar que o turismo é feito de várias áreas diferentes que não estão diretamente, ou seja, não estão sobre a ossada de uma secretaria de turismo, mas que impacta o turismo. Então, quando a gente fala de segurança pública, impacta turismo. Fala de sustentabilidade, impacta turismo. Então, trazer esses dados e fazer uma análise conjunta, uma visão holística, na cidade, é um ganho muito grande para o próprio gestor público, né? Ele analisa isso, às vezes uma informação de segurança auxilia ele numa outra ponta e vice-versa. Aqui, por exemplo, na capital de Santa Catarina, Florianópolis, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles aí que foi identificado? Então, a gente opera com a Secretaria de Segurança Pública aqui para identificar a percepção de segurança dentro da cidade. Então, quando a gente consegue perceber, ter essa percepção de segurança em vários pontos diferentes, é mais fácil para que se realoque o policiamento correto e tome ações efetivas baseadas em dados. Então, aqui em Floripa, a gente monitora as outras partes também, turista, perfil de turista, consumo, mas o foco maior que a gente está levando aqui é criar o sistema que seja um sistema especialista também em segurança pública. Isso é feito previamente também, Juscelia. Por exemplo, Florianópolis é muito conhecida pela questão do Réveillon, né? Eventos grandes, assim, quando se aproximam, esses dados são utilizados de alguma forma para número de policiais nas ruas, por exemplo, para mudança de tráfego no trânsito? Como é que funciona? Sim. Dentro do sistema, a gente precisa ter um mapeamento desses dados. Então, a partir do momento que a gente já tem um histórico de dados, aí a gente começa a trabalhar com análises preditivas já, né? Ou seja, você precisa entender o histórico para, a partir dali, você começar a utilizar dessa forma. Eu acho que a IA, ela veio muito para esse tipo de trabalho. Então, só que para isso, você ainda precisa ter um histórico, né? Então, não dá só para, vai ser um machismo também. Ah, eu acho que... Então, quando você tem esse histórico, fica mais fácil. Depois de um período operando, aí você consegue realmente prever justamente parte de policiamento e tudo mais, monitoramento, né? Em que outros exemplos você pode trazer interessantes, né? Nessa experiência que você tem durante esses anos? Em outras regiões do país mesmo, que vocês, né? Com a Smart Tour Brasil em toda a região, em todas as regiões do Brasil, né? Além da segurança pública, que outras informações são possíveis para lá na ponta o turista se beneficiar também? Quando a gente criou esse sistema especialista, só para entender o contexto, a gente criou dentro de uma chamada da Fundação CERT, Fundação de Tecnologias Inovadoras, e a ideia era criar alguma coisa que ajudasse na leitura de dados, baseado dentro da área de turismo. Então, a gente se baseou muito na metodologia Destinos Turísticos Inteligentes, que é uma metodologia do Brasil, que divide isso tudo em nove áreas diferentes. Então, o olhar que a gente tinha sobre o turismo, ele acabou ficando muito abrangente. E aí, ali, a gente falou, cara, vamos desenvolver isso de uma maneira diferente, porque só a gente não dá conta. A verdade é que só a gente não dava conta. E aí, a gente colocou o produto em inovação aberta. Então, o CERT, hoje, ele é o primeiro produto de inteligência artificial ou de alta tecnologia desenvolvido de forma conjunta em quatro polos tecnológicos, simultaneamente, no Brasil. E cada um trabalhando uma esfera em um olhar diferente. Então, a gente trabalha planejamento urbano com Recife. A ideia é reestruturação do centro histórico lá. Opera com um sistema preditivo de modais, junto com o Parque Tecnológico de Itaipu e a Embratur, Embratur Lab, também. E, também, deixa eu lembrar, é tanto polo, né, que a gente estava esquecendo. Mas o último é em Minas Gerais, onde a gente opera com inteligência de mercado. Então, lá a ideia é utilizar dados para identificar gargalos dentro do setor de turismo e oportunidade de novos negócios. Então, isso está sendo bem interessante, porque com esses dados, você acaba descobrindo os nichos para investidores, para investimentos no geral. E isso, de certa forma, traz uma economia para os cofres públicos também, porque é uma decisão mais acertada. E, lá na ponta, tem um benefício também, né, porque isso vai gerar alguma melhoria ali no município ou no estado e que o turista vai acabar percebendo também, né. Exatamente, Felipe. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que a ineficácia entre ter os dados e tomar as ações, ou seja, essa falta de comunicação entre essas duas pontas, pode ocasionar um desperdício de 20% de recursos públicos. Então, coloca isso numa esfera, né, de mais de 5 mil municípios e várias esferas governamentais. Ou seja, não quer dizer que você está desperdiçando, mas que poderia ser muito mais bem aproveitado esse dinheiro se você estivesse realmente focando, né, lendo esses dados de maneira correta. Então, não é a falta de dados, mas o que se faz com esses dados. Dados, pelo jeito, tem. Agora tem que saber utilizar da maneira correta. Quando a gente fala o termo turismo inteligente, ele está diretamente ligado às cidades inteligentes também, ou não? Eu não diria que ele está ligado diretamente, mas ele faz parte, né. Então, eu acho que você tem que ver o turismo inteligente, como vamos pegar destinos turísticos inteligentes, que a ideia é trabalhar realmente melhor o uso da tecnologia. Se você trabalha dentro do conceito de smart cities, todo mundo ganha, né. Porque, como a gente volta lá para aquela questão que a gente estava falando, o turismo sozinho, ele não acontece. Ele acontece uma visão holística de vários atores importantes dentro da cidade. Então, eu te diria que sim, que ele faz parte de smart cities. Não significa que a gente precisa ter robôs, drones e tudo mais, mas o conceito, sim. E o turismo inteligente é como se fosse, vamos dizer assim, um selo? Existe, por exemplo, uma cidade que pode ser caracterizada com o turismo inteligente, não? Existe uma metodologia que surgiu na Espanha pela CIGTUR, foi em 2012, se não me engano, que eles começaram, ou em 2008, talvez esteja um pouquinho errado na data, mas foi por ali. Que justamente trabalha sobre isso. Colocou em eixos metodológicos e a gente trouxe para o Brasil agora. O Ministério do Turismo adequou essa metodologia para a realidade brasileira. Então, fora do Brasil são cinco eixos e no Brasil são nove. Então, adequou. A partir do momento que você implementa essa metodologia, ou seja, o processo é muito mais complicado do que só ter um aplicativo funcionando na cidade, quando a gente fala de turismo inteligente. A partir que isso adequa essa metodologia, você ganha um selo de destino turístico inteligente em transformação. Então, no Brasil, a gente tem 20 municípios hoje, foram dez municípios selecionados há dois anos atrás, depois mais dez agora, que estão justamente passando por essa mudança de metodologia. Uma vez que consegue realizar isso tudo, aí recebe sim um selo de DTI, mas a gente não tem nenhuma cidade no Brasil ainda que tenha esse selo. Jusceli, qual é a participação da nossa Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, nesse processo todo? A ACAT abraçou uma briga bem legal, que foi juntar essas startups de turismo que a gente tem em Santa Catarina. Então, estava todo mundo muito distante e não estava inserido dentro do ecossistema, porque não se sentia representado ali dentro. Estava cada um por si. Estava cada um por si, porque não tinha nenhuma vertical, não tinha nada que ligasse especificamente ao turismo. E aí surgiu essa ideia de fazer esse grupo de trabalho voltado para o turismo para conseguir, principalmente, trazer, unir essas startups e aí, a partir daí, criar oportunidades, seja em mercado, seja em qualificação, mas mantê-las sobre um guarda-chuva, que no caso é o da Smart Cities, que ela faz parte da Smart Cities. E reunindo aí toda essa cadeia, acaba melhorando também todo o processo, porque um vai ajudando o outro, uma experiência contribui com o outro também. Sim, a gente tem um ecossistema muito forte aqui em Florianópolis. Então, não trazer, não inserir essas startups, a gente estaria perdendo o recurso que é muito rico, que é justamente o ecossistema que a gente tem aqui. Estaria desperdiçando isso. Então, quando a gente trabalha em conjunto, fica sempre muito mais fácil. A gente vai dar uma breve pausa no programa Santa Inovação, hoje recebendo a Juscelia Carvalho, ela que é coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo da Associação Catarinense de Tecnologia e o tema hoje do Santa Inovação é a inteligência artificial e outras inovações aí na área do turismo. Voltamos já já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui a Juscelia Carvalho e a gente está batendo um papo sobre inteligência artificial no turismo e como é que o uso de dados é tão importante para a tomada de decisões do poder público, principalmente. Mas existe um termo chamado inovação aberta, Juscelia. Gostaria que você trouxesse para a gente a explicação a respeito desse termo. Eu acho que a inovação aberta é o futuro da tecnologia. Então, diferente de quando a gente desenvolve uma solução dentro da empresa, a inovação aberta é desenvolvida por vários atores diferentes que contribuem para o desenvolvimento dela, da solução. Então, para a startup isso é bom porque a gente ganha velocidade, a gente desenvolve uma mente, um sozinho e várias, né? Várias mentes pensantes, o negócio é sempre mais rápido. Subsidiam também o desenvolvimento dessas soluções, já focando em problemas reais. Então, isso é muito legal porque geralmente os processos, pelo menos os que a gente está, eram desafios públicos que existiam e eram chamados empresas para tentar resolver, né? Então, já existe um processo de seleção quando você passa e aí você começa esse processo de desenvolvimento. Então, eu vejo a inovação aberta uma coisa muito criativa e muito construtiva. A gente está ouvindo a academia, a gente está ouvindo o setor público, a gente está ouvindo o setor privado. São vários atores envolvidos, a própria população. Então, todo esse processo só tem a enriquecer, né? Todos os projetos que estão ali. Mas parte de quem, José? Parte do governo? Geralmente parte do governo, né? Pelo menos essas que a gente está participando foram editais abertos por governos para resolver problemas específicos e que não necessariamente a nossa solução fazia, mas ela poderia resolver. Então, a partir do momento que foi identificado que ela poderia resolver, todo esse processo de desenvolvimento dela passa a ser feito para a resolução. Então, não seria uma única solução, por exemplo, a Smart Tour Brasil encontrou a solução 100%, mas ela encontrou um caminho ali que vai resolver 20%. Exato. Eu tinha uma solução que poderia resolver. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? O que acontece em Minas Gerais, que a gente está lá. O problema, eles tinham um problema. A gente precisa identificar gargalos na área de turismo e trazer novas oportunidades. A gente não fazia, na época, especificamente aquilo, mas a nossa ferramenta poderia fazer. A partir do momento que foi aprovado, a gente validou se ela poderia realmente fazer e aí está no processo de desenvolvimento para que ela atenda todo o estado de Minas Gerais e, consequentemente, a gente consegue soltar isso para as outras regiões também. Então, não é só governo e iniciativa privada? Aí envolve academia, sociedade, envolve... Envolve. Quádruplo, LC, alguma coisa assim. São quatro setores diferentes que estão sempre envolvidos. Então, eu acho muito mais rico esse processo. Virei uma fã e eu acho que eu não volto mais para o sistema tradicional. Ah, que bom. E falando em questão de dados, voltando para esse tema que é bem importante, você falou muito de quatro regiões que vocês estão atuando, falou muito de Minas Gerais também, Recife, que é outra região que vocês atuam. Quando existe uma solução que foi trazida através de um estudo de dados em uma cidade, isso contribui, de repente, para uma outra localidade que passa por situação semelhante? A experiência de um local contribui com outro local? É, isso é uma coisa bem curiosa, porque o sistema, o nosso sistema, ele opera sempre levando a particularidade de cada local. Então, às vezes, e isso aí vem muito para contribuir, porque você tem um problema em Florianópolis, você tem o mesmo problema em São Paulo, o mesmo problema em Salvador, a maneira de se resolver esse problema não é a mesma, porque são cidades com características diferentes. Então, isso tem que ser levado em conta também. Então, às vezes, você acaba pensando, olha, eu estou aqui, e teve uma cidade lá que implementou isso, geralmente se baseia muito no que é feito fora do país, né? Aí tenta colocar dentro do país e não funciona, mas é porque existem características específicas que devem ser levadas em conta para que consiga funcionar. Perfeito. E como é que é feita, Juscelia, essa coleta de dados? A gente fala muito em dados, estudo de dados, mas de onde que surgem esses dados? Como que ele entra no nosso sistema, né? No nosso caso, a gente capta através de hardwares, são várias formas, são hardwares, sistemas de QR codes para respostas de questionários, tanto da população como de visitantes, monitoramento de redes sociais, integração de APIs e também sistemas de geolocalização. Então, a gente acaba colhendo dados de várias fontes distintas e dados abertos também, né? Não só das prefeituras, mas abertos em geral. E aí o sistema especialista faz justamente essa compilação, né? Começa a trabalhar por aí e depois ele joga para uma IA generativa que começa a gerar isso tudo em linguagem natural. Então, vamos supor, é um exemplo, colocou lá no aplicativo para procurar algum local e tem muita procura para aquele mesmo local, aquele mapa está sendo muito utilizado, já é um alerta que se liga ali. Também. No nosso caso, a gente não utiliza aplicativo. Então, já tem mais uma característica. Na minha opinião, aplicativos é uma coisa que hoje eles são mais usados para casos bem específicos, né? Bancos e streaming, alguma coisa que realmente você esteja operando. Nessa área de turismo, eu já diria que tem que abrir um pouco mais esse escopo, né? Então, a gente conseguir acessar esses conteúdos e conseguir tirar esses dados não necessitando de aplicativo é a melhor jogada. Perfeito. E com relação à LGPD, Juscelia, você tiver alguma dificuldade com relação a isso? Então, a LGPD foi o que jogou a gente a não colher dados sensível. Então, para mim, dentro da área de turismo, eu não preciso saber quem é aquela pessoa, né? Quando eu estou trabalhando para trazer informação para o governo. Eu preciso saber quanto que ela gasta, eu preciso saber como é que ela chegou ali, mas não necessariamente identificar. Então, em relação a isso, a gente está bem adequado dentro da LGPD. É, só para trazer para quem nos assiste, a gente fala como se fosse um termo comum, mas muita gente que nos assiste não sabe, mas a LGPD é a lei geral de proteção de dados, né? Que acaba protegendo o cidadão aí com relação ao uso dos seus dados, né? Então, é uma lei bem importante, mas que o trabalho de vocês, de repente, traz algum tipo de empecilho ali também, né? Sim, a gente optou por não pegar dados sensíveis. Então, o nosso entendimento sempre veio sobre o perfil dessas pessoas, mas sem identificá-las, né? São dados anonimizados. Perfeito. No bloco anterior, Juscelia, a gente falou muito sobre como o Poder Executivo utiliza esses estudos para ações, economia, inclusive, do dinheiro público, mas esses investimentos, quando a gente fala em questão de modais de transporte, em questão de segurança pública, às vezes passa pela iniciativa privada também. Esses dados, passando pelo governo, ajudam na questão de investimentos também naquela região? Aumentam o giro da economia naquela região quando existe esse estudo? Aumenta bastante. Na verdade, começa que quando a gestão pública tem esses dados, já subsidia escrever projetos para receber, né? Trazer dinheiro federal, dinheiro estadual para a cidade. Então, é muito mais fácil você conseguir trazer algum recurso se você tiver um projeto mais estruturado. Outra coisa que é interessante, voltado já para o setor privado, é entender sobre esses locais. Então, para as cidades que querem atrair investidores, elas precisam ir buscar já com um projeto estruturado, né? Então, você ter esse tipo de informação para quem quer investir dentro da área de turismo é bem interessante também. Mas, principalmente, eu diria que o ganho maior disso tudo é a eficiência operacional que você acaba adquirindo. Principalmente na parte de criação de política pública, né? Não só para o turismo, mas para vários outros setores. Você acessar isso te dá um ganho muito grande. Perfeito. E quais são as tendências, né? Quando a gente fala em inteligência artificial voltada ao turismo, o que vem pelo futuro, tanto em Santa Catarina como no cenário nacional, como é que você enxerga essas tendências? É, não tem mais como fugir, né? A inteligência artificial, ela já está acoplada no nosso dia a dia. E essa crescente, ela é tão rápida que não dá nem tempo de você acostumar com uma coisa e já está vindo outra. Dentro da área de turismo, eu acho que a gente mais vai visualizar é principalmente na parte de escolha de viagens, né? Reserva de hotéis, várias coisas que você acaba não associando efetivamente a IA, mas que tem a IA. Os chatbots inteligentes, né? De dentro dos hotéis, então, isso auxilia bastante. Setor de viagens, tem muita coisa. A gente tem uma crescente. Desde que o GPT lançou aí, né? No ano passado, começaram-se a trazer esse processo de integração. de API para dentro de processos. Então, agora a gente está vendo muitas soluções saindo, né? Que a gente já nem consegue acompanhar, já de tanta coisa. Já não é mais o chatbots que você falou, já não é mais o Digit 1, o Digit 2. Já está uma conversa mais fluida, né? Ainda bem que isso evoluiu, né? Raramente precisa ir para o atendente humano mesmo. Já resolve muito ali, né? Essa questão. Sim, ficou muito mais humanizado. Perfeito. Gisélia, antes de a gente finalizar o programa, a gente quer chamar o professor Jorge Dousan para contribuir com o nosso tema de hoje, trazendo sempre aí o seu comentário relevante. Jorge, é contigo. Olá. Hoje vamos tratar do impacto transformador da tecnologia na gestão de destinos turísticos inteligentes. Um fenômeno que está moldando a maneira como vivenciamos e exploramos novos lugares. Estamos testemunhando uma revolução no setor do turismo, impulsionada pela integração de tecnologias inovadoras. A gestão de destinos turísticos inteligentes representa o ápice dessa transformação, onde a tecnologia se torna a força motriz por trás de experiências mais conectadas, eficientes e personalizadas. A conectividade é a espinha dorsal dos destinos turísticos inteligentes. Graças à Internet das Coisas, IoT, destinos estão se tornando redes interativas, permitindo uma comunicação eficiente entre dispositivos, visitantes e autoridades locais. Essa conectividade não apenas melhora a segurança e a eficiência, mas também aprimora a experiência do visitante, oferecendo informações em tempo real e personalizadas. A inteligência artificial emerge como uma ferramenta vital na personalização da experiência do turista. Sistemas de IA analisam dados em larga escala para antecipar preferências individuais, sugerindo atividades, restaurantes e acomodações adaptadas a cada visitante. Essa abordagem personalizada não apenas enriquece a estadia, mas também promove a fidelidade à marca e ao destino. A realidade virtual e a realidade aumentada estão elevando a narrativa do turismo a novos patamares. Visitantes podem explorar destinos antes mesmo de chegar, vivenciando virtualmente locais históricos, pontos turísticos e atividades. Essas tecnologias não apenas despertam o interesse, mas também contribuem para a tomada de decisão e informada dos turistas. Além do impacto na experiência do turista, a tecnologia está desempenhando um papel crucial na gestão sustentável dos destinos. Sistemas inteligentes monitoram o consumo de recursos, a gestão de resíduos e as emissões de carbono, promovendo práticas mais ecológicas. Ao mesmo tempo, a eficiência operacional é aprimorada, tornando a gestão do destino mais inteligente e sustentável. A gestão de destinos turísticos inteligentes é um testemunho do poder transformador da tecnologia na indústria do turismo. Estamos entrando em uma era em que a conectividade, a personalização e a inovação sustentável se tornam a norma. À medida que exploramos novos destinos, somos guiados por uma experiência mais enriquecedora e eficiente, moldada pela integração inteligente da tecnologia. Quais são os aplicativos que você usa para viajar? Em quais deles você deixa seus dados? Perceba que desde uma pesquisa no aplicativo para reservar um quarto, até no pagamento de uma conta em um restaurante no local onde estás passando suas férias, você se permite ser rastreado. Cabe a postura de entender o quão importante é esse rastreamento para a qualificação dos destinos, pensando em você e nos seus interesses. Sabendo usar a tecnologia de forma correta, terás grandes experiências no próximo destino a ser visitado. Conheço muitas pessoas que sonham em conhecer lugares, vivendo experiências que elas amariam viver. O rumo do turismo embarcado em tecnologia vem permitindo isso. Acesse essas tecnologias, arrume as malas e boa viagem. Obrigado Jorge. Juscelia, nessa reta final de programa aqui, a gente sempre abre para as considerações finais. Sobre o tema do programa de hoje, você trouxe as tendências aí também para a gente, mas o que você traz para a gente encerrar como considerações finais? Olha, eu acho que é não ter medo de inteligência artificial. Foi um assunto muito abordado sempre o quanto que a inteligência artificial poderia estar substituindo empregos e tudo mais. E dentro da área de turismo a gente também vê isso. Então eu acho que é importante saber que não, que inteligência artificial não vai trazer problema para ninguém, vai trazer se você não souber operá-la. Então se você perder a sua vaga de emprego, não vai ser para a inteligência artificial, vai ser para alguém que sabe operar com a inteligência artificial. Então eu acho que vale sempre ficar antenado em tendências e no que isso está vindo, porque não tem mais como a gente ficar. Obrigado mais uma vez, Juscelia. Obrigada, Felipe. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa de santo inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa.